Orçamento do Israel-Estado, Teneriunguru, Aruano, Resim, Ida, Romontante, Bilhão, Ida, Ponto, Ualo, Resim. Governo se financia infraestrutura, onde permite desenvolvimento humano, no crescimento sustentável, setor privado, Sira. Primeiro-ministro, Tauru Matanguru, a que informa, investe em Minarai, ato bela for benefício, Batimuru Anhoto, Liliu, Fui, Sá, Sira. Líder executivo Nihateta, Governo se promove lutar setor chave balonranessan, exportação, café ou qualidade de as, processamento do produto agrícola, pesca, turismo na construção, Sira. Onde aumenta o crescimento econômico, Rai Laran. De uma forma mais geral, o Orçamento do Estado para 2021 financiaria um impulso nas infraestruturas, que permite um desenvolvimento humano e um crescimento sustentável do setor privado. A transformação estrutural da economia não petrolífera e a diversificação da base da exportação, que podem colocar o Timor-Leste no caminho de um crescimento mais forte, mais inclusivo e resiliente. Este orçamento também visa combater lacunas que permitem fazer crescer os setores da agricultura, saúde, educação, turismo, petróleo e produção. E faz investimentos para expandir a nossa proteção social, bem como melhorar as perspectivas educativas e os resultados de saúde das gerações atuais. Espero que os efeitos a longo prazo sejam positivos, porque estamos a sair de um ponto baixo do potencial da produção da nossa economia. As nossas despesas são orientadas para investir a nossa riqueza petrolífera no nosso povo, especialmente na nossa juventude. Além de natural recuperação no crescimento, se exulta no equitativo, o governo se mobiliza. Recurso financeiro não é preciso que mantém o Sistema de Proteção Social Timor-Leste-Nian. Bem, rira Timor-Leste, saiu na Rússia e Crise. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GmN. A Rússia e Crise.